O que é o Fernando Sabino? Eu estou com 22 22, casado? Não, não, solteiro Solteiro Você é da onde? Eu sou da cidade de Garça Garça, opa, palmas para Garça Garça é que pede Marília, não? Isso, entre Marília e Bauru Marília, Bauru, Oriente, aqueles pedaços aqui, né? Muito bom, e você canta que música? Eu vou cantar Não Precisa Mudar, de Saulo Fernandes Música Maestro Não Precisa Mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seu defeito Seu ciúme, suas caras Vai que mudá-las Não Precisa Mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo no seu gosto Sem levar nenhuma mágoa Sem cobrar nada E se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poema e te curte amor Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece De tudo que passou E tudo que passou E tudo que passou Não Precisa Mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras E suas caras Pra que mudá-las Não Precisa Mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo no seu gosto Sem levar nenhuma mágoa Você cobra nada E se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poema e te curte amor Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Então você adormece Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poema e te curte amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece De tudo que passou E tudo que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Não, não, não Olha, peraí